Três animações de texto no Premiere em 5 minutos ou menos. E você ainda pode baixar o projeto no final. Seja bem-vindo ao BT, se você não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira e bora pro Premiere pra nossa primeira animação. Eu já tenho um vídeo aqui na minha linha do tempo, mas eu vou começar escrevendo um texto aqui no centro. Eu vou colocar aqui no texto corte central, porque é o estilo de animação que a gente vai fazer. Aqui nos meus gráficos essenciais eu vou centralizar esse texto e vou fazer os ajustes aqui da minha fonte, o tamanho e tudo mais. Quando eu estiver satisfeito, aqui, beleza, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu Effect Controls eu vou entrar na minha camadinha de texto, nos parâmetros de transformação aqui embaixo, e vou criar uma animação de posição. Aqui na frente, em mais ou menos uns... um segundo, um segundo e meio, eu crio um segundo keyframe e aqui no início eu coloco meu texto um pouco mais pra baixo. Depois, eu abro aqui as propriedades do meu texto e puxo esse gráfico aqui, ó, dessa forma pra gente ter uma animação mais suave. Olha que bonitinha essa animação. Mas, pra ela ficar interessante de verdade, eu vou pegar minha ferramenta de criação de retângulos aqui embaixo, provavelmente a sua vai ser a canetinha, você clica nela e vem nos retângulos. No último keyframe, você pega aqui e desenha esse retângulo dessa forma, ó, mais ou menos aqui, ó, cobrindo toda essa parte de baixo. Agora, aqui nas propriedades do shape, você vai escolher aqui embaixo essa opção mask with shape e marca essa opção invert também, tá? Mascarar com a forma e inverter. Agora, olha só que mágico, quando a gente voltar aqui pro início, a animação que a gente vai ter criado vai ser essa daqui. Mas, se você quiser, você pode dividir em duas palavras pra fazer cada palavra surgir de uma vez. Pra fazer isso é muito simples. Pega aqui o seu texto, dá um Ctrl-C, Ctrl-V pra duplicar. Perceba que ele criou a cópia aqui em cima, né? Traz essa cópia pra baixo. E aqui agora, você tem esse primeiro texto, que você pode apagar a segunda palavra dessa forma. Aí vai ficar só corte e depois o texto de baixo, que você pode apagar a primeira palavra. Lógico, você vai ter que dar uns espaços aí, né, pra voltar ao que era antes. Mais ou menos assim. E agora, é só pegar esses keyframes aqui, ó, do primeiro texto e jogar eles um pouquinho pra frente. Então, você tem essa animação super bacana. Mas essa foi só a primeira animação. Bora pra segunda. Essa segunda animação, na verdade, é uma propriedade escondida dos gráficos essenciais. Eu vou colocar aqui o meu texto com vídeo. Vou centralizar ele, deixar ele um pouquinho maior. E aqui, nesse botãozinho pra gente adicionar novas camadas, a gente vai escolher aqui, ó, From File. E aí você pode escolher um vídeo aí do seu computador. E agora eu tenho o meu vídeo aqui. Mas, eu vou jogar esse vídeo aqui, ó, pra baixo do texto. E no texto, eu vou marcar a opção Mask with Text. E agora, o meu vídeo está aparecendo dentro do texto. E eu posso até fazer uma animação de entrada pra ele, ó. Vou criar aqui um keyframe na posição, jogar ele um pouco mais pra frente e jogar o vídeo pra baixo. E agora, quando eu só aviso isso aqui, a animação que eu tenho é do texto sendo revelado com um vídeo. Você tá curtindo? Agora imagina aprender muito mais sobre Adobe Premiere. E não só sobre Premiere, mas sobre After, Photoshop e várias outras coisas. Isso é possível com a B Academy Play, a nossa nova plataforma de assinaturas, onde você pode ter acesso aos nossos cursos pagando um valor mensal igualzinho o Netflix. E o melhor é que tem um preço promocional válido por pouco tempo. Acessa lá no primeiro link da descrição pra você conhecer. E agora, vamos pra nossa última animação. Vamos pegar a nossa ferramentinha de retângulo mais uma vez e vamos desenhar uma pequena barrinha. Isso daqui vai ser bem legal pra gente fazer Lower Thirds, tá? Você pode escolher aí a cor que você quiser pra essa barrinha. Eu gosto aqui desse verdinho, bem da cor da Brainstorm Academy. E vou digitar o meu textinho aqui. Deixa eu só posicionar esse shape. Beleza! Agora, eu vou fazer uma animação desse shape vindo da direita pra esquerda. Pego aqui o meu parâmetro de posição, jogo ele lá fora. Depois, aqui na frente, eu jogo ele pra cá. Mais ou menos aqui. Vou fazer uma suavização. E nós temos isso. E pro nosso texto ser revelado, a gente precisa de um retângulo aqui. E pra isso, nós vamos pegar a ferramentinha de retângulo e vamos desenhar aqui um retângulo dessa forma, de fora a fora. Pronto! Agora, a gente vai pegar aqui, ó. E vamos marcar no nosso shape 4 a opção Mask With Shape e Inverte. Em seguida, aqui nos parâmetros de posição do nosso novo shape, nós vamos primeiro colocar ele grudadinho ali, ó. Com a barrinha, tá? Bem dessa forma. E depois, lá na frente, quando termina a animação da barrinha, a gente vai colocar ele também grudadinho com a barrinha. Desse jeito, ó. Olha aqui, ó. Bem aqui. E aí, depois, é só você puxar aqui os keyframes. E olha lá, a gente faz a revelação do texto. Só que, muito importante, inverta aí, ó, a posição do texto com a posição do shape da barrinha. Só pra gente ter essa revelação dessa forma, tá vendo? E aí sim, nós temos aqui a revelação do nosso texto. E aí, se você quiser ter esses projetos pra você trabalhar e puxar essas animações pra você, fica à vontade. Tem o link pra você baixar aí na descrição, belezinha? Aí na tela estão aparecendo mais vídeos pra você continuar assistindo e aprendendo sobre Adobe Premiere. Não esquece da B Academy Play. Acesse aí na descrição pra você conhecer. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!